O mais brabo do Youtube é ele mesmo, não é o máximo, o astro da puta Eu me espelhi, eu te deixo a fada, eu me espelhi, eu te deixo a fada Hoje eu quero tudo, pode ir, pode ir, vaca, puc Essa aí é a conexão espanha, vou letrar bravo, tô do mundo tá cheio de branha Música Música A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Pode, pode, vaga-p sacrifice O cabarela virar Tchau, tchau. Tchau, tchau.